Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês estão no canal Realidade Rural. Para quem não me conhece, meu nome é Janete, eu e Everaldo fazemos vídeos do dia a dia na roça, tá? E vou mostrar para vocês. Hoje ele vai trocar os canos, a irrigação de canos, né? E também vou mostrar os pintinhos que já nasceram, certo? E vou mostrar também a nossa colheta de feijão macaça. Aqui já é o feijão, ó gente, já está seco, mas vou mostrar também o feijão que já está na roça, na quarta colheta, certo? E outra coisa, gente, eu quero pedir a vocês, se estão gostando do nosso cantinho, dê um like, dê um joinha para que o YouTube entenda que esse é um vídeo bom para vocês, certo? Quanto mais likes, melhor, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Realidade Rural. Olha, pessoal, fui lá no roçado e peguei esses matos para os frangos, eles deixam o milho e vêm comer, porque é bem nutritivo e gostoso, tem umas florzinhas brancas, todos os dias Everaldo bota para eles. Aí eles deixam o milho, realmente, e vêm comer, ó. Vocês estão vendo que eles gostam demais. É muito nutritivo para eles. Eu vou mostrar para vocês a galinha que a gente deitou naquele dia e já nasceu os pintinhos. Está bem grandinho, olha isso, como eles gostam. Aí eu vou colocar o nome do matinho aqui para vocês, tá bom? Aqui é aquela galinha que a gente deitou naquele dia, eu mostrei para vocês. E já nasceram os pintinhos, como já está grandinho. Olha como ela é bem cuidadosa. E aqui tem a outra galinha, ó, que já nasceu os pintinhos, nasceram de ontem para hoje, ó. Já estão bem, eles estão todos ali, ó, debaixo da galinha. Olha, olha, gente. Como é bonitinho. Então, todos eu não vou mexer com ela, não, para não ficar brava. E agora, gente, vamos lá no roçado. Eu vou mostrar para vocês que a Veralta está trocando a rede de cana. Bora lá comigo? A Veralta já está lá, ajeitando a irrigação para aguar essa batata. Lembra que eu mostrei aqui para vocês, estava bem pequenininha, né, ó. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Olha isso, gente. Espera aí que eu estou... Ele está ajeitando para fazer a primeira irrigação. Agora é 5 e 20 da manhã. Leva uma irrigação para um canto, para outro. E é isso aí, ó. Mostrando para vocês. E daqui a pouco eu vou mostrar. Quando já estiver ligado, tá? O vento... Hoje está bem forte. Olha só, gente. Qual a batata está linda, ó. Bem molhadinha. E toda bem verdinha mesmo. Olha isso. Quando começar a molhar a terra, a gente mostra tudo mais, tá bom? Aqui vai ser mudada a rede de cano todinha. Tira de um canto, leva para outro. Tira de um canto, leva para outro, ó. Para colocar tudo direitinho. O meu está aqui, gente, ó. Mostrar aqui ela para vocês. Adora andar pelo... Pelo campo, ó. Ela gosta também da... Da batata doce. Olha isso. Ó, pessoal. Agora o Verão está ligando. Vai começar a jorrar a água. Começar. Olha só. Muito lindo de ver, né? Olha só. Vem bem, a terra fica bem molhadinha. Vamos de novo aqui, mostrando para vocês. O Everaldo vai trocar de novo a rede de cano. E mostrando para vocês que com água, gente, é muito bom. É esse pezinho de machixe. Olha só como já tem machixe aqui. Maravilhoso, né? De ver. E, gente, vocês podem perguntar, mas por que é tão pouquinha a irrigação? Mas é porque essa água tem que ser molhada aos poucos e plantada aos poucos, porque vem de longe. É muito longe mesmo aqui. Para chegar essas águas aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, gente. Esse pé de milho. Vamos caminhar por aqui, mostrando tudo. Ali já está os estrumes para colocar no roçado. Ali, que é estrume de gado. Aí ele desliga. Aí ele tem que trocar todinho. Aí vem para o outro lado. Isso aqui, gente, para quem não conhece, aqui é um pé de mastruz. Tem gente que gosta de dar para galinha. Outros gostam de tomar para dores. É medicinal. Um pé de milho. Ele vai trocar. E eu mostrando aqui. A semana passada já foi plantado isso aqui. Esse roçado. Olha isso, gente. A espiga de milho. Na boneca. Tudo bem verdinho. Por conta da água. Que estava difícil. Nós estamos no mês de dezembro. Onde está muita coisa seca já. E aqui, ó. Essa parte que o Veraldo plantou. Já está toda pegada. Olha isso. Toda pegadinha. Batata doce. Está toda aqui. E essa daqui. É que ele está aguando. Aí aqui já está o roçado de feijão macaça. Que eu mostrei em outro vídeo. Já está na terceira colhida. E tem bastante. Essa semana vai colher de novo. Olha isso. Aqui é outra. Que é a batata campina rosinha. Mulambo rosinha, né? É uma maravilha de ver, né? Se chover, ainda é melhor ainda. Porque, com certeza. Chovendo, tudo fica melhor. Né? Evita até de estar aguando. Ó. E agora, gente. Vamos lá um Tizer Aldo. Para a gente... Para eu mostrar aqui de perto. Olha como ficou molhadinho até. Olha isso. Está trocando toda a rede. Mostrar aqui para vocês. Está trocando a rede, né, Geraldo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, pessoal. Bom dia. Estamos aqui na luta aqui. É... Aguano. Graças a Deus agora tem água. A... A irrigação ajuda muito. Estamos plantando devagarzinho, aos poucos. Porque essa água vem debaixo da prainha doce. E é 600 metros. Aí... O cano é de 2 polegadas. Eu preferi assim do que colocar de 3 polegadas. Aí começa a dar muito problema. No fim, nem muito, nem pouco. Então é melhor com essa aqui. Vai plantando aos poucos mesmo. Esse tipo de... Irrigação aqui. Mas até o tempo antigo, ele é eficiente. Ele molha bem. Mas o problema é que é muito trabalhoso. Tem que toda vez mudar. Aí eu vou trabalhar. Se Deus quiser, para o ano. Se Deus quiser, eu vou botar... Gotejamento. Ou então ir com as pessoas. Porque é mais prático. Mais devagarzinho. Nós recomeçamos de novo. Porque... Temos que botar bomba... Fio... 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 Fazia 20 anos que não tinha juntado água aí na barragem. Mas agora... Graças a Deus... Vamos... Começando aos poucos... Vai fazendo... Tudo de novo. Se Deus quiser. Então é isso. Vou botar. Mas é que a gente vai... Vou filmar aqui de... De longe. Para vocês verem como é que é. Já estão vendo tudo aqui. É o nosso dia a dia. Todos os dias tem... Olha isso. Deixa eu mostrar aqui. Já tem bastante. Olha isso. Naquela hora que eu estava aqui... Mostrando aqui para vocês. Vou ficar um pouquinho mais distante. Para... Para vocês verem. Ele vai trocar tudinho. Olha isso, gente. E a nossa vida aqui na agricultura. É desse jeito. Troca de um lado. Troca de outro. É como eu disse para vocês. É molhada aos poucos. Porque... Porque a água vem de longe, né? Como a gente falou. Como o Geraldo falou. Mel companheira da gente. E agora o pessoal está se preparando uma chuva. Que se Deus quiser vai chegar logo aqui. Vai dar tudo certo. Olha, gente. Agora o Geraldo vai ligar. Ele já mudou totalmente. E vai... Olha só. Já começa a chegar mais água. Olha só. Aí coloca num lado. Troca de outro. E assim vai. E é assim o dia. E se Deus quiser. Chovendo. Melhor ainda. Porque... Dá um tempo. Sem aguar, né? Como eu disse para vocês. Olha que belezinha. E agora, gente. Vou mostrar aqui que está chovendo. Está se preparando uma chuva. Aí ajuda bastante. Com certeza. Então vamos lá. Olha que legal. Está tudo bem verdinho mesmo. Vou mostrar mais ali. Olha pessoal. A chuva chegou. Como eu estava mostrando para vocês. Que estavam se preparando. Graças a Deus. Muita chuva aqui. Ai, que riqueza. Esta é a verdadeira riqueza do Nordecino. E todo mundo. Água para todo mundo. Trago as plantas. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Olha. Bastante chuva. Graças a Deus. Que bênção de Deus. Olha. Maravilhoso. A água está caindo. Que riqueza, minha gente. As plantas que estavam secas. Nesses dias está tudo bem verdinho de novo. Olha pessoal. Vou mostrar aqui a prainha. Olha como está linda. É dessa praia que a gente tira. Dessa lagoa que a gente tira a água lá para irrigação. Que é aqui no... Perto da nossa casa. Olha como está linda. Está cheia. Olha isso. Olha isso. Olha como está bonita. Chega a estar escurinha a água. Aqui tem muita. Verão daqui é quantos metros, hein? De altura? Quantos metros é aqui de fundura? A gente chega escurinho aqui, ó. O dourado. O dourado está lindo demais, ó. Vai tomar banho. Olha o passarinho. Canta bonito aqui, né? Olha isso. Está certo. Olha aí, pessoal. Como é bom de ver. Está muito... Muita água, graças a Deus. Mostrando aqui para vocês, para vocês verem como é que é. Está linda, linda, linda. Mel, como sempre, está aparecendo. Dourado. Dourado. Mel. Renata. Olha isso, gente. Que lindo de ver, né? Olha essas florzinhas, como é linda, gente. Mostrando aqui para vocês. Olha que linda. É de uma cor diferente. Natural. Linda mesmo. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Obrigado a todos que ficaram até o fim. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.